Obrigado. Quero agradecer aos deputados que votaram esse projeto 951, que a princípio foi feito pelo delegado Lindo e depois com a nossa coautoria, dizendo o seguinte, nós temos reclamado muito aqui, principalmente na polícia militar, na polícia civil, na polícia técnico-científica. O policial militar, quando ele se confronta com um problema, principalmente na criminalidade, ele troca tiros com um criminoso, como foi o caso da Cabo Sastre na semana passada, que matou um ladrão na frente de uma escola infantil. Todo mundo acha, parabéns, o policial agiu corretamente, mas esse policial, depois ele é iniciado em inquérito, muitas vezes é pronunciado na justiça, e isso depende sempre do acompanhamento do advogado. Um advogado para acompanhar um flagrante, o início de ocorrência, deputado Carlos César, é de 10 a 15 mil reais para começar. Milhares de policiais, senhor presidente, têm vendido casa, vendido carro e se endividado nos bancos para pagar advogado. Então, eu quero parabenizar os deputados que nos apoiaram hoje nesse projeto. Peço, inclusive, ao deputado Caio França, que nos ajude na sanção desse projeto. É um projeto que realmente é um pouco polêmico, muita gente, talvez, o nosso deputado, o líder do governo, Carlos César, talvez o governo até se sinta um pouco, mas é de suma importância, deputado. Como existe a defensoria que faz alguns convênios, a procuradora de geral do Estado também, é de suma importância essa posição do governo Márcio França, se houver no governo dele, que será muito importante, um grande passo para a segurança pública. Hoje, policiais militares, policiais civis e policiais técnicos científicos estão gastando o que não ganham para se defender e por estarem trabalhando ou defendendo o Estado. Ou seja, ele participa de uma ocorrência defendendo o Estado, representando o Estado, infelizmente, às vezes, o resultado morte do criminoso, ferimento do criminoso, e esse policial é envolvido num processo onde acaba dando um prejuízo terrível. Então, senhor presidente, eu ouvi alguns deputados aqui falando que fariam voto contrário, eu acho absurdo fazer isso. Esse projeto poderia ser aqui endossado pelos 94 deputados, porque é um projeto que não é do deputado Olinda, do coronel Camilo ou meu, é um projeto que é da casa para defender quem defende a gente. Então, eu agradeço o senhor ter tido hombridade, deputado presidente dessa casa, Cauê Macris, mesmo se colocando contra algumas pessoas, ter colocado o projeto para votação, peitou, muito obrigado, de verdade, Cauê, estou te devendo essa. E os policiais militares, policiais civis e técnicos científicos agradecem essa postura da casa, da nossa Assembleia Legislativa hoje. Muito obrigado, obrigado, senhores deputados. Obrigado.